Bom pessoal, eu tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 15 de dezembro de 2020. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, vamos falar dele, Rodrigo Maia. Pois é, gente, Maiazinho. Bom, se liga nessa daqui, ó. A justiça está na cola dele, eu acho que agora ele vai começar a se preocupar, viu? Olha só essa. Caixa 2, ex-assessor de Maia, vai prestar depoimento ao APF. Pois é, gente. Maia tá envolvido aí no rolo de Caixa 2 e o Augusto Arasa agora, nesse finalzinho de mandato de presidente do Maia, ele resolveu, acho que dá um susto, ou tipo mostrar assim, Maia, olha o que te aguarda. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like ou dislike. Na descrição tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, ó. Se liga aqui. Um ex-assessor parlamentar do atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Democratas do Rio de Janeiro, terá que prestar depoimento à Polícia Federal, PF, ao decorrer dos próximos dias. Sidney Medeiros Falcão conversará com a gente devido a pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A convocação de Medeiros Falcão faz parte de investigações contra Maia por suspeita de práticas de Caixa 2. Eita lasqueira, gente. Principalmente agora. É por isso que Maia tá agoniada, é por isso que Maia tá doido lá, a todo custo, gente. Você vê que engraçado, isso explica a ação que o Maia pautou sobre a questão do crime de lavagem de dinheiro, né? Pra atenuar a pena, pra diminuir a pena, pra amenizar a pena. Ele pautou isso daí, foi pras comissões lá. Só que por conta da pandemia e outras coisas mais, o processo parou. Eu acho que ele acreditou que seria reeleito ou ganharia o direito a se reeleger, né? E não se preocupou muito. O problema é que quem entrar na próxima legislatura na presidência da casa, pode simplesmente empurrar pra gaveta esse projeto, essa pauta. E aí Maia agora deve estar pensando justamente nisso. Falar, putz, tô ferrado, mano. Tem que arrumar alguém dos meus comparsos aqui pra assumir o lugar. Se não, tô rascado. De acordo com o Aras, o ex-assessor parlamentar poderia atuar como operador financeiro a favor de Maia. Em delação premiada, o ex-diretor da empreiteira OAS, José Maria Linhares Neto, afirmou que o nome de Medeiros Falcão aparecia em lista como responsável por receber valores de Caixa 2 para o deputado federal, informa o jornal O Globo. O ex-assessor parlamentar trabalhou no gabinete de Maia por anos, deixando o posto por volta de 2013. Atos envolviam o pagamento de vantagens ilícitas ao citado deputado, feitas não apenas por meio de doações eleitorais oficiais, mas também mediante pagamento de voluptuosos valores em espécie. Isso explica por que de depinar o pacote anticrime. A gente pode criticar o Sérgio Moro por muitas coisas, gente, mas o pacote anticrime do cara era show de bola. Se ele tivesse passado como ele foi, como ele chegou na Câmara, muito desses, até mais acho que não estaria na presidência a essa altura. E agora a gente começa a entender por que foi pra mão de Moraes, por que Moraes sentou em cima, limpou, passou de um lado pra outro, depois tirou, cheirou, olhou, mudou, rasgou, fez outro novo e mandou de volta pra Câmara. E aí a Câmara foi e aprovou aquela porcaria que foi e acabou a gente viu a depenação, a destruição que foi. Agora a gente consegue entender o porquê. Tais atos envolviam pagamentos de vantagens ilícitas ao citado deputado, feitas não apenas por meio de doações eleitorais oficiais, mas também mediante pagamentos de votos e valores em espécie. Tá repetindo aqui, gente. A seus prepostos, afirmou o Procurador-Geral em parte do ofício encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, STF. É esse o grande problema. Foi pra o STF, gente. É aqui que a nossa esperança morre. Na corte, coube ao ministro... Vixe! Pronto. Quando eu disser o nome do ministro, gente... Na corte, coube ao ministro Edson Fachin concordar com o pedido vindo da PGR e autorizar o depoimento de Medeiros Falcão. Ai, mas ele concordou. É, concordou. Mas concordar não é condenar. É só empurrar com a barriga, ouvir, pra depois dizer É, não, não vi nenhum elemento probatório. Não tinha provas suficientes. O elemento era muito vago. O depoimento era muito vago. Ele falou. Ele mostrou lá as planilhas. Ele tirou foto. Ele mostrou gravar. Mas isso não prova nada. Tinha 20 testemunhas. Todas falam que viram. Mas isso também não prova nada. E aí, finaliza... Vamos lá. Defesa de Maia. Vamos lá. Agora é uma choradeira. Eu sou um coitado. Eu confio na justiça. Meu Deus. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, aproveitou para novamente se defender das investigações em curso. O inquérito já havia sido arquivado, comentou o integrante do Democratas, a equipe do Jornal do Grupo. Certeza que será arquivado novamente. Prosseguiu o congressista. Por fim, ele evitou criticar o trabalho desempenhado por Aras à frente do trabalho. Quis criticar dessa vez não, né, Maia? Ficou com medinha. Ele não quis criticar, gente, né? Porque ele não quis criticar porque ele viu que... Uma das primeiras coisas que o Augusto Aras fez quando assumiu, e eu trouxe essa matéria aqui, vocês podem depois dar uma conferida, ele separou uma equipe justamente para analisar o caso de Rodrigo Maia. Foi uma das primeiras coisas que ele fez. Depois ele conseguiu desarquivar esse inquérito, né? E aí, eu acho que o Maia viu que o cara, né, falou que se cheire, falou, pai, eu vou me defender, mas não vou criticar não. Vai que eu elevo a raiva do Aras e eu tô ferrado depois. Olha só, vamos lá, gente. Foi uma puxação de saque e o fingimento agora de que eu confio na justiça. Olha que bonitinho. Confio na isenção do Procurador-Geral da República, afirmou o deputado. Lembrando que Maia outro dia tava criticando ele, né? Agora é isento, né? Agora é isenção. Elogiar o Augusto Aras pra ver se ganha simpatia. Tá aqui a matéria, gente. Tá aqui a matéria. Rodrigo Maia entrou novamente na mira da justiça e a coisa tá andando, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Agora aqui, essa é uma boa hora. Eu acho que o Augusto Aras... Você se lembra por que o Augusto Aras não fez isso antes? Gente, o Maia é o presidente da Câmara. Muitas prerrogativas, muitas ações ali. Ele tem um poder pra muita coisa, né? Ele pode mexer os pauzinhos ali. Ele tinha muita influência. Agora, o detalhe. Esse momento é o momento ideal pra começar a despejar em cima dele tudo que se tem. Por quê? Porque é fim de carreira, é fim de mandato. Ele tá no finalzinho da sua legislatura como presidente da casa, né? Quem sabe ele não perde a cabeça e comete um ato louco aí de última hora usando a Câmara pra tentar se defender. Ou, pelo menos, se não fizer isso, mas já vai ficar com o negócio cortando-se em bola, como diz o nordestino, né? Cortando-se em bola, não entra nem aguia no trem, né? Ou seja, ele agora tá se preparando pra o que vem. E o que vem não é bom, gente. O que vem não é bom. Porque se Deus quiser nós tivermos na Câmara um presidente alinhado com o governo federal, que seja um conservador, cara, Rodrigo Maia não vai ter muita moleza, não. Primeiro que eu acredito que a pauta dele, né, que beneficiaria ele nessa questão de lavagem de caixa 2, não vai mais andar. Chega a ser um absurdo, né, o presidente da Câmara, o cara que tem que legislar pra cumprir, né, com a justiça, né, criar leis pra combater a bandidagem, a corrupção, o cara tentar desvirtuar a lei que já é, nem é severa. E o cara ainda quer torná-la menos severa ainda, né? Claro que isso daqui, essa tentativa dele é visando, né, objetivos próprios, né? Causa própria. Bom, vamos aguardar. Tudo que a gente pode aguardar agora é o depoimento desse rapazinho. O Edson Fachin, né, eu não me alegro muito com isso aqui, ele fala, ah, o Edson aceitou. Mas o aceitar aqui, gente, é só pra dizer que fez alguma coisa. Depois eles inventam qualquer desculpa, porque o STF é mestre nisso. E depois das últimas votações, da revelação do Barroso sobre os votos mudados na questão da segunda instância, né, sobre a revelação dos votos que, na própria agora, na última votação aí, da questão da reeleição, né, que já tava tudo casado, tava tudo analisado, tudo prontinho, né, só fizeram o teatrinho, quer dizer, não fizeram porque não deu certo, né, mas tentar já mostra que a nossa Suprema Corte não é muito digna de confiabilidade, não, de confiança, não, né? Como é que o magistrado se diz isento e já vai votar com tudo combinado, né? Isso não é isenção, isso é manipulação da justiça, né, do direito, enfim. Bom, tá aí, vamos aguardar o que vai acontecer daqui pra frente. Uma coisa é certa, Augusto Aras tá fazendo o papel dele. O Maia vai precisar de muito papel. Mas, deixa pra lá, canal Brasil Notícias, fui. O bicho tá se borrando.